E aí galera, gamer aqui quem falou, amor e bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é só mais um vídeo rápido de update aí, que eu vou esclarecer algumas coisas que a gente tá tendo ultimamente. Deixo o último update pra cá, update pra cá, update. Deixo o último update pra cá, galera, que foi aquele lance do cronograma do canal, né, pra fazer postagens e tals. E eu tinha deixado um pouco claro naquele vídeo que talvez não desse tanto certo, não fosse todo dia desse certo. Mas essa semana passada foi muita coisa, trabalhei muito, passou um monte de bico aí, mas oportunidades pra ganhar o money. E eu fui atrás e acabei mesmo tendo pouco tempo pro canal, tanto que eu tenho alguns vídeos feitos, mas não tive tempo pra editar. E não consegui tempo pra fazer os vídeos das séries lá, tipo, pelo menos do Cry of Fear, do Penumbra e do State of the K. Não tive tempo pra fazer, mas é do Dead Rising 2 e do Dead Space eu já tenho. Mas tipo, galera, o que eu falei, aquele lance lá no último vídeo update, que esse cronograma, é tipo, pra vocês terem noção de quando vai sair os vídeos, né, e tals. É, meio que eu fiz só por fazer mesmo, mas eu disse que não era 100% de poder fazer. Inclusive as lives, domingo passado eu saí de noite, eu cheguei do trabalho cansado e saí pra fazer mais uma parada pro amigo meu no computador. E cheguei tarde, então não dava mais pra fazer live, já tava tarde, e vocês sabem como é. Mas é isso aí, pelo menos no sábado deu pra fazer a live de Infestation, mesmo doente, eu consegui fazer, é legal e tal, isso foi bacana, matei muito niga lá. Foi da hora, galera. Mas é mais ou menos esse esquema mesmo, então esse vídeo é mais pra esclarecer bem como é que esse cronograma funciona. Só mais um aviso. Então não fiquem assim, pô galera, eu tenho minha vida fora do YouTube, então às vezes aparece muito imprevisto. Mas o cronograma vai continuar, pelo menos eu vou me organizar essa semana agora, tipo eu vou gravar o Cry of Fear esse final de semana, vou fazer as edições e tals. Então tenho certeza que semana que vem vai tá tudo certo já, e eu vou sempre adiantando uma semana pra fazer o máximo possível cumprir com o cronograma do canal. Então eu decidi fazer esse vídeo rápido pra vocês pra explicar o porquê vai ter pouco vídeo essa semana. Talvez tenha o de Infestation, que já fiz alguns, talvez tenha o de Infestation, eu vou ver se eu libero ele, eu dou aquela guardada pra liberar no dia certo. Mas nesse final de semana vai ter as lives normais mesmo, né, de sábado vai ter a de Infestation, e se tudo der certo, domingo tu vai ter a de PB, como vocês queriam. E quem sabe eu faça alguma live sexta-feira de noite, do Warface, né, já que o jogo, ou melhor, já que não vai ter nada pra fazer sexta-feira de noite, eu não vou tá trabalhando, não vou tá nada, vou tá em casa, não vai ter escola. Então eu acho que eu vou fazer pra ver como é que ia ser uma livezinha de Warface, que nem da última vez que eu fiz. Mas é isso aí pessoal, esse vídeo era rápido mesmo aí, acho que deu só uns 3 minutos de vídeo, só pra explicar aí pra vocês o porquê o canal tá meio parado essa semana, porque ele vai ficar meio parado, eu vou postar obviamente os vídeos que eu disse. PB também, vou continuar, a galera pede muito PB, mas vocês tem que saber que o canal ele é variado, galera, eu posto de tudo um pouco, não vai ser só PB não. Vai ter um pouco de Warface, um pouco de PB, BF4, já peguei um monte de arma legal, peguei um monte de coisa pra poder fazer vídeo pra vocês. Então vai ter vídeo de BF4, o Minecraft também eu vou trazer pro canal com o Chimbinha aí, uma série bem da hora. Então vocês aguardem, cara, vai indo aos poucos, semana que vem espero pôr tudo em ação e é nóis que tá. Então, só pra explicar porque esse final de semana aí vai tá, esse resto de semana o canal vai tá meio bagunçado, vai tá com pouco vídeo. Mas vamos ver, sábado e domingo as lives lá, talvez sexta-feira, talvez eu faça de Warface, vamos ver se dá tempo mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Então era só isso mesmo que eu queria fazer pra vocês, esse aviso rápido, porque o canal vai tá meio folgado essa semana e porque esteve semana passada também meio parado. Mas é nóis que tá. Então, falou, um abraço e até o próximo vídeo.